Oi Forfans, eu sou a Isabelle do Rio de Janeiro E eu viajei com a Forfans na temporada de julho de 2024 O que dizer sobre a viagem da vida, como foi essa experiência? Eu acho que a única palavra que resume foi fantástico e incrível Porque tudo foi mágico, tudo foi incrível A Forfans fez com que tudo fosse incrível Cada mínimo detalhe foi incrível E acho que o que tornou essa viagem mais incrível Foi a amizade, as amizades que eu fiz no caso Com pessoas de outros estados e até mesmo do meu Que eu conheci bastante gente Quanto a nossa proximidade com os guias Que fez com que ao decorrer da viagem fosse mais legal e mais interessante O Magic e Kindle com certeza foi um espaço Mas fiquei feliz assim, que eu só fiquei em choque Era lindo, cada tijolo daquele castelo era mágico Juro gente, tudo era lindo Tudo foi incrível naquele parque Tudo, 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 tudo Cada princesa realmente parecia com as dos filmes Tudo era igual, tudo era lindo, tudo foi lindo Acho que eu também fiquei muito assim com o Harry Potter Porque eu sou muito fã há muitos anos E tudo era igualzinho Os livros, os filmes, tudo, 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 tudo Castelo era lindo, tudo era lindo Expresso, tudo, tudo, tudo Acho que é o meu segundo parque favorito, sem dúvida Eu não sei descrever, nem dizer o quão incrível foi a viagem com a Forfã E nem quantas saudades eu sinto Então são saudades eternas que vão ficar pra sempre na minha memória Então se você ainda tem alguma dúvida de fazer festa ou viagem com eles Você pode ter os dois Então vem com a Forfã